O teto de gastos foi criado em 2017 e limita o crescimento das despesas da União à inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. A regra foi estabelecida para durar 20 anos, mas estudos da Instituição Fiscal Independente apontam que o teto não será cumprido já em 2020. O estudo leva em conta, entre outros fatores, o avanço dos gastos obrigatórios como benefícios previdenciários e salários do funcionalismo. Para o diretor executivo da instituição, nesses dois anos, o novo governo deve focar em medidas como as reformas estruturais. Não tem mágica quando se trata de ajuste fiscal. É como no orçamento familiar. Mal comparando, se as suas despesas não estão cabendo na sua renda familiar, no seu salário, você precisa cortar essas despesas, fazer com que elas cresçam menos, cortar os desperdícios, os excessos, evitar fazer despesas novas, fazer viagens e outros gastos. A mesma coisa o governo, ele precisa começar a dar mais atenção para o problema do gasto público. O gasto vem crescendo de maneira insustentável e esse hoje é o nosso problema principal na área fiscal. Não houve esforço de todos os setores de colaborar para respeitar esse teto, esse limite. O governo que entrar vai ter que arregaçar as mangas desde o primeiro momento, para tomar as medidas emergenciais que são necessárias para equilibrar as contas. Senão, o país vai mergulhar numa crise mais profunda do que essa. A Fundação Getúlio Vargas fez estudo semelhante e aponta que o teto não se cumpre já a partir do ano que vem. Hoje nós temos corte de 400 mil bolsas de pós-graduação, porque não tem recurso, o teto não deixa investir recurso na educação. Nós estamos com problemas em programas com farmácia popular, nas unidades de saúde, problemas nas escolas, na assistência social. Se nós não revogarmos essa emenda constitucional, o povo brasileiro vai sofrer mais do que já está sofrendo. Para segurar as contas, o governo editou uma medida provisória adiando para 2020 o reajuste dos servidores públicos federais. Mas se o aumento para o poder judiciário autorizado pelo governo for aprovado aqui pelo Congresso, pode dificultar ainda mais o cumprimento da regra do teto de gastos. Isso porque o reajuste do salário dos ministros do Supremo representa na prática a ampliação do teto do funcionalismo. E o efeito cascata pode aumentar o rombo nas contas do governo. Eu acho esse aumento um absurdo, escandaloso. Esse pessoal não sabe o que está acontecendo no país com a vida do povo. O povo está tendo redução do salário, está tendo desemprego. É o sentimento na população de revolta. Nós temos que respeitar a harmonia dos poderes, temos que respeitar o teto constitucional que foi estabelecido do ponto de vista de valores para cada um dos poderes. para que a gente faça isso do ponto de vista de entendimento e não de confronto entre os poderes.